Chega pra cá Depois me abraça com carinho A gente pode fazer tudo outra vez Tem que ter vontade pra londar E pra girar no salão Que essa culpa vai mexer com você E com o seu É o seguinte Nós da TVA estamos aqui em Jundiaí No Rei da Noite Ao lado de Joelma Jama Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus Bom, fala um pouquinho pra gente Você veio aqui em Jundiaí hoje Como é que tá a expectativa? O coração, a sensação de estar aqui Com a galera aqui de Jundiaí? É, faz tempo que eu não venho aqui, né? Faz um tempão Hoje eu vim pra gente matar a saudade Tem muito com tudo que veio de longe Pra ver esse show hoje E eu tava devendo isso pra São Paulo Faz um tempão que eu não faço show aqui É, eu recebi mais vezes Eu acho que a noite vai ser incrível hoje Legal, bom, você essa semana Recebeu aí o título De cidadã goiana, certo? Certo E fala um pouquinho pra gente Como é que foi isso aí Conta um pouquinho pra gente Ai, foi emocionante, né? Foi, eu recebi isso como um título de honra Cheguei há pouco tempo em Goiânia Onde, é... Eu, assim, Deus me deu amigos especiais Que fazem parte, faz cabelo da minha família Ali, né? Então foi um momento único pra mim Onde eu agradeci muito a Deus Por mais esse presente, na verdade Né? Ter recebido esse título Ter... Daquele povo me abraçar Ali foram votos unânimes Né? Então eu fiquei muito feliz Até me emocionei muito na hora Foi incrível Legal, bom, 2018 já acabou 2019 tá chegando E virada do ano O Réveillon chegando também Vai ter Réveillon em Manaus Junto com a Santana também Conta aí Como é que tá aí já o coração A situação Para o Réveillon Já vai entrar em grande estilo Conta pra gente um pouquinho Pois é, né? Acabou Caraca Já acabou O ano novo Tudo novo Bola pra frente Agradecer a Deus Por tudo que tem feito O ano todo Descartar tudo que é de ruim Apagar Passar uma borracha Né? E começar tudo de novo Sempre com Com muitos pensamentos positivos Deixar tudo que é de ruim Pra trás Esquece Esquece Apagar tudo Não vira paz na rádio Dessa página Joga fora Só deixa o que é bom Porque aí Acho que isso renova a gente Sabe? Você tem que apagar Tudo Perdoar todo mundo Né? Fazer assim Uma faxina dentro do seu coração E começar o ano Assim com uma Escrever uma nova história Com certeza Bom, e já é 2019 chegando Conta aí pra gente O projeto O que vem de novo Novidade pra galera É, quero fazer meu DVD De 25 anos de história Né? A gente já tá com esse projeto E... Claro Tenho que gravar Algumas músicas em média Eu tô atrás Faz um tempão Eu ainda não encontrei Essa música, gente Mas eu vou encontrar Eu vou Eu preciso fazer um clipe maravilhoso Legal, Joga Muito obrigado Foi um prazer Estar aqui com você Eu estou nervoso, gente De verdade Estou nervoso Aparece lá em Limeira Também em região Que vai ser bem recebida Tá bom? Obrigada, meu amor Beijo a todos Tchau 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 Tchau